Hoje as coisas ficaram complicadas, porque na hora que eu fui imprimir minhas notas, não tinha tinta na minha impressora. Isso eu vou fazer então uma sandagem direta. Já estou obrigado pelo meu livro. Mas, nós tínhamos insistido bastante de que a filosofia era a filha da pólis. Acontece que a partir do século III a.C., a pólis desaparece, basicamente. Nós temos a primeira tentativa de um império, que é o império de Alexandre, que dura muito pouco tempo. Depois, todos nós sabemos disso, Roma toma conta daquilo que nós chamamos de ocidente. Obviamente, a filosofia tinha que passar por uma revolução muito grande. Ela não podia mais pensar, inclusive, a política moral ligada à pólis. Mas, ela tem que levar em consideração as novas formas de organização social. Mas, ela conserva a herança platônico-aristotérica. Primeiro em Alexandria, depois em Roma. Apenas volta-se sobre si mesma. Ontem mesmo eu estava vendo um mapinha. Nós temos a pólis, no século III. Mil metros para cá está a academia. No centro ali está a estoa. Os estoicos. Mil metros para cá está a oriceu. Está tudo junto. E os romanos, como vocês sabem, passaram a ser civilizados pelos gregos. Mas, além dessa matriz, a estotérico-platônica, e as suas variantes, inclusive, os seus momentos que a negam, nós vimos como os estoicos tentam escapar da lógica aristotélica, mas o padrão é o mesmo. Se fala em nome, se fala em proposição, se fala em predicação e assim por diante. Acontece um outro fenômeno. E eu vou se centrar, sobretudo, neste fenômeno. Com a expansão do Ocidente para o Oriente Médio, há uma influência desse Oriente Médio nas práticas morais e religiosas. É sabido que ia existir um tempo de íris em Roma. Mas a influência maior, a coisa mais importante, é o cristianismo. Eu não vou falar desse tema apassionante, que é absolutamente extraordinário, como é que o judaísmo vai até unificado com vários movimentos messiânicos até 70, quando Tito destrói de vez o Templo de Jerusalém. e depois ele vai se esfarelando até que nascem basicamente duas novas religiões com fundamento na antiga. De um lado, o atual judaísmo e de outro lado, o cristianismo. Este realmente é uma coisa que a gente precisa estudar para ver como é que funciona justamente essa criação de uma nova religião. Uma nova religião que é extremamente poderosa. Extremamente poderosa nos seus mitos, nessas maneiras de encarar a relação do homem com o divino, do homem com o sacrifício. Pensem bem o que significa uma religião que pretende, em cerimônias, primeiro, manda o seu filho, Deus manda o seu filho para a terra para nos redimir dos pecados. depois, esse filho é morto pelos homens e ressuscita. E deixa como um ritual, que é o ritual da missa, um sacrifício do próprio Deus. Isto é, existe uma deglutição do próprio Deus em cada sacrifício da missa, já que a hóstia, o pão ágimo dos judeus e o vinho é o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Essa influência foi caminhando para a filosofia. Um grande filósofo, 300 depois de Cristo até 380, é Plotino. e vai retomar o platonismo. E vai pensar, justamente, começar a dar instrumentos para que se pense algo que era absolutamente impensável na filosofia grega. Isto é, que o mundo pudesse ser criado. Plotino vai pensar que o Uno é uma humanidade energética capaz de projetar imagens. Eu não vou fazer todas as instruções, acho que não interessa aqui. Se interessaria muito se nós pudéssemos estudar Plotino, eu não vou estudar Plotino. Mas, em todo caso, começa a aparecer a ideia da criação do mundo. Esse movimento todo, a meu ver, vai ser resumido por um filósofo sensacional. Não só um filósofo, uma figura humana absolutamente extraordinária, que é Agostinho. Certo? O Santo Agostinho. E eu vou centrar, ele é um romano, é preciso não esquecer, Agostinho, que nasceu em Tagasta, da África, em 354 depois de Cristo, recebe uma educação romana, logo depois, ele, jovem, ele vai a Cartago, onde ele se prepara em retórica, entra em contato com os acadêmicos da época, que a academia é ainda herdeia do platonismo, influência que ele nunca renegou. E, finalmente, se entusiasma pela filosofia lendo um livro de Cícero, que é Hortensius, o livro que se perdeu. Então, nós temos no século IV depois de Cristo, o terceiro depois de Cristo, o quarto, não é? 354. Nós temos filósofos romanos, nenhum deles, nenhum deles com o poderio de Agostinho. Cícero é um grande autor, certo? Nos traz informações a respeito das outras filosofias da época, mas não tem a grandeza filosófica de Agostinho. E vocês vão perceber em alguns pontos que eu vou tocar da sua filosofia, como realmente esse Agostinho sabe das coisas. Certo? Ele, já em Cartago, ele toma contato com os platônicos, mas, em particular, com uma nova religião salvacionista que era promovida por um profeta Mani, também conhecido como Manes ou como Maniqueu. E o interesse para nós de tocar no Maniqueísmo é que, como um bom grego, certo? o Agostinho tendia a pensar o ser como corpo e, desse ponto de vista, vocês percebem, é muito difícil não se atribuir ao mal uma determinada corporeidade. Se o mal tem uma certa corporeidade, ele existe como bem, ao contrário do que ensinava, por exemplo, os platônicos propriamente ditos, que pensavam a partir de Sócrates que o mal nada mais era do que uma ignorância. Certo? E o problema dos maniqueus é que eles pensam o bem e o mal como dois corpos, no sentido estoico da palavra, e incompleta equiponderância. eu estou dando um pouco a biografia de Agostinho, não falei dos outros filósofos, não fiz a mesma coisa, porque vocês vão perceber que no caso de Agostinho, a biografia passa a ser importante para a sua reflexão. Bom, voltamos à biografia. em 380 Agostinho passa para Roma como professor de retórica, mas logo ele é convidado para ir a Milão, na corte de Milão, para ensinar retórica. E se encontra com Santambrósio, que é outra figura absolutamente extraordinária desse início do cristianismo. E ele é convertido ao cristianismo por Ambrósio. Não que ele não conhecesse o cristianismo, pelo contrário, a mãe de Agostinho, Mônica, era uma cristã militante, assim que ela foi santificada pela igreja, mas ele sempre recusou-se a passar inteiramente ao serviço da igreja. Enfim, ele era um bom vivão, ele sabia das coisas, ele não estava disposto a se integrar numa organização que, no fundo, lhe curseria a sua liberdade. Ele volta a Roma, é consagrado bispo de Ipona. Certo? Então, assim que hoje, as pessoas que querem dar um cunho menos religioso aos trabalhos de Agostinho, nós não falamos em Santo Agostinho, mas Agostinho de Ipona. Não é isso? E ele inteiramente se dedica à investigação filosófica, mas tem uma pregação extremamente eficaz. Primeiramente, ele vai se confrontar com as heresias que já aparecem nessa época. Existe um mecanismo que a gente está sempre atento a ele. Como é que a igreja católica, isso é catolu, que é de todos, cat, cat, olu em grego é de todos, não é isso? O católico é a igreja que é para todos, não é mais uma palavra de Deus como nos antigos israelitas. É para o povo de Israel, a partir de São Paulo, do apóstolo Paulo, a igreja é dita para todos onde o nome católico e vai se instalar em Roma onde igreja apostólica católica romana. Como é que ela se torna romana? Todos nós sabemos quando Constantino em 312, se não me engano, está disputando o império com o Mascêncio, ele derrota Mascêncio dizendo que ele tinha visto uma cruz no céu. É isso. E ele internaliza a igreja católica no estado romano. Paul Weiner é um grande historiador especializado em Roma. Tem um pequeno livro que é sobre Constantino e ele diz, a meu ver, uma frase muito bonita. Um grande imperador precisava de uma grande religião. Para fazer a reforma do império que Constantino fez, ele precisava ter uma nova ideologia, uma nova religião que aglutinasse todos os membros do império a uma única crença. Muito bem, nesse movimento, certo? A igreja vai tendo movimentos contrários, contestações, certo? Heresias e depois desfilhamentos. Ela se mantém, sempre mantém o seu núcleo, mas nós temos desfilhamentos que já começam no século terceiro e no século quarto. Primeiramente com os Pelágios. Pelágio, inclusive, era um monge que tinha lido as confissões e através de uma interpretação mais ou menos enviesada do livro, as confissões é um livro de Agostinho, ele faz com que entre o fiel e Deus não haja necessidade de nenhum mediador. Enfim, a reforma protestante já tinha suas raízes desde a Baixa Idade Média. É isso. Ora, na hora que o fiel não precisa ter mais o mediador, a igreja católica está abalada. Então, a primeira tarefa de Agostinho é combater Pelagius. Certo? Ele não mede forças para isso. Ele escreve, monta um escritório de pessoas que acompanham os seus discursos, as suas preces, anotam tudo de tal forma que a obra de Agostinho é gigantesca. Ela é inteiramente editada pelo Mãe, na Patrística, na coleção dos pensadores, primeiros pensadores cristãos, e é realmente, absolutamente extraordinária a força desse pensamento. Depois, os Pelagius, o que dá mais trabalho a santidade, eu sempre falo de Santa Gostinho, afinal de contas, a educação católica não transparece sempre. O herege mais remitente é Donato. Por que eu falo de Donato? Porque também ele é um precursor da reforma protestante. Mas o donatismo tem uma enorme vantagem. Ele é uma religião africana com raízes muito profundas nas cidades romanas da África. Agostinho propõe um conselho ecumênico, tá certo? Eles não se entendem e aí como todo bom cristão ele apela para a força e manda aqui os soldados de Roma passam a dar porrada em todos os donatistas. Tá certo? Muito bem. Como é que Agostinho começa a lidar com essa dupla origem do conhecimento? De um lado nós temos um conhecimento leigo, filosófico e científico. é bom lembrar que nessa época as ciências se desenvolvem enormemente. Nem vou fazer a lista de todos os grandes cientistas que aparecem na época. Mas há livros que foram escritos um pouco antes, por exemplo, como é o livro de Euclides, e que talvez tenha sido os elementos de Euclides, talvez seja o livro que mais tenha sido o livro depois da Bíblia, porque até o século XIX ele serviu de manual para a geometria. Nós temos então um conhecimento que se baseia na pura investigação, no diálogo, na redução do pensamento e na observação. Eu acho que aqui está... Bom, e de outro lado algo que é dado pela palavra de Deus. É pela fé. Agostinho vai se fixar numa frase do profeta Isaías, do livro 7, parágrafo, linha 9. Se não acreditar, diz, não entendereis. isto é, a crença vai se transformar na base não daquilo que você vai dizer, não daquilo que você vai exprimir, mas daquilo que você vai entender. Isto é, é através da crença que você poderá encontrar a ciência e a verdade. A crença não pode ser invocada simplesmente com uma palavra que é dada no seu conteúdo. Há um mistério, ninguém vai dizer que não há um mistério, mas o mistério precisa ser pensado até as últimas consequências. Nesse pensamento do mistério é que nós, filósofos contemporâneos, vamos perceber alterações muito importantes no esquema grego da filosofia e é por isso que os filósofos tratam o negócio certo. Uma das coisas importantes, veja bem, um conceito importante certo, que aparece é o conceito de espírito. O conceito de espírito não é um conceito grego, ele é um conceito judaico-cristão, mas ele vai só poder ser trazido para a filosofia se a partir da fé no Espírito Santo a gente entender as coisas. Se ele for um instrumento para a compreensão do mundo, dos homens e da relação com Deus. Paragocin, o seu longo caminho de entendimento da filosofia grega e da sua própria fé vai começar evidentemente com, vamos dizer assim, a desmontagem do maniqueísmo. se ele tivesse mantido a sua fé em maniqueu, em que o bem e o mal seriam equivalentes, se tivesse o mesmo peso, ele não poderia afirmar a absoluta unidade, desculpe, a absoluta preponderância de Deus. mas, essa unidade agora é altamente complicada, porque ela é trina. Você sabe muito bem que essa ideia de um Deus único e de um Deus que é trino, que são três pessoas, dá a que pensar. E não é à toa que há grandes não diria filósofos, mas pelo menos guerreiros revolucionários religiosos que simplesmente abandonam a trindade. Vocês ao irem a qualquer mesquita, vão ouvir sistematicamente em determinadas horas, lá é grande, é único e mal o médio se profeta. Ou seja, cada palavra do Moisés é uma negação da trindade. O problema é como pensar essa unidade que é trina, que quebra um paradigma que a filosofia ocidental tinha herdado dos índios europeus. Como elas vão fazer? Eu vou tomar um trecho da trindade. Hoje eu vou ser mais específico nas citações e a razão é muito simples, porque é preciso transpassar o ar, vamos dizer assim, inteiramente religioso da obra de Agostinho para encontrar nela o grande filósofo para o qual eu quero apontar. E ele diz num texto que é justamente sobre a trindade, certo? Cinco, oito, nove. Assim, pois, o que se diz de Deus também se diz das três pessoas singulares, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também, simultaneamente, se diz da própria trindade. E não de modo natural, mas singular. pois, para Deus, ser não é outro do que ser grande, mas para ele ser e ser grande é porque ser e o grande são o mesmo. E por isso, assim como não dizemos três essências, tampouco dizemos três grandezas, mas uma única essência e grandeza. Digo essência, o que em grego se diz o cia, a qual chamamos mais naturalmente de substância. Sai direto do ponto. O pensamento grego começa por uma metafísica grega. Isso começa com uma reflexão sobre a noção de substância, sobre a noção de o cia. Aquilo que é subjacente, não é isso? e que aquilo que é subjacente é que vai receber diferentes modos de predicação, como a grandeza, a qualidade, o tempo, o espaço e assim por diante. O lugar, não o espaço, o lugar, a relação. Então, para poder pensar a trindade, é preciso de certo modo começar a repensar as categorias de Aristóteles. Aristóteles tinha dito, bem, o ser é, sem problema, como Parmênides queria, só que ele é dito de várias maneiras. Ele é dito como substância, como cia, como grandeza, como qualidade, como relação e assim por diante. Olha, a, eu diria assim, a artimanha de Agostinho. Pois, o que se diz de Deus, ele não está dizendo que Deus é, 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 o que para nós, o que se diz de Deus, se diz de três pessoas singulares. Isto é, para se dizer Deus de uma forma mais completa, é preciso dizer as três pessoas singulares que ele é, pai, filho e Espírito Santo. Está certo? Mas qual é a unidade do pai, filho e Espírito Santo? É que, como ele é uma ocia, uma substância, tal como Aristóteles tinha apontado, ou tal como Platão estava apontado, tinha apontado, porque Agostinho está muito mais próximo do platonismo, é preciso que cada uma das vezes, cada vez que se diz uma alcia, ela apareça como se um movimento, aqui, absolutamente extraordinário, um movimento que não é real, não é um movimento lógico, que é pai, filho e Espírito Santo. E nós precisamos entender perfeitamente esse mistério da trindade através dessa explicação, certo? Que é lógica. Lógica teológica. É uma lógica que está intimamente ligada a Deus, certo? E que vai quebrar justamente o quê? Vai quebrar com a noção nossa que pai é anterior a filho e que filho, de certo modo, e que pai e filho se espiritualizam para poder chegar ao Espírito Santo. Isso é, pai não vai ser anterior ao filho, mas ele vai ser anterior como. aí Agostinho nos toma uma palavra do próprio Jesus Cristo. Quando ele diz eu e o pai somos uno, certo? Nós temos uma identidade que é a unidade de eu, Jesus Cristo, filho com o pai, certo? E essa unidade é que precisa ser então pensada. eu cito o texto que dei logo, aquela grandeza que é originalmente grande é muito mais excelsa do que todas as que são grandes por dela participarem. Deus é grande não por uma grandeza que não é ele mesmo. Se Deus dela participasse quando é grande, de outro modo essa grandeza aí seria maior que Deus e nada mais mas nada é maior do que o Deus. Percebam o que ele está fazendo é de um refinamento lógico e intelectual que é admirável. Eu peguei na joia. Deus é grande. Eu não posso dizer que grande tenha a mesma qualificação, a mesma determinação quando eu digo que esse espaço é grande. Quando eu digo Deus é grande ele não pode ser limitado ao espaço da grandeza porque ele é o todo, ele é uno. Então Deus é grande porque a sua grandeza é a totalidade de todas as outras qualidades, é a totalidade de todas as outras determinações. Ele é a determinação completa. e assim eu posso pensar Deus como um desdobrar de categorias mas mantendo a sua unidade e ao poder pensar Deus como um desdobrar das suas categorias eu posso dizer que ele é pai, filho e espírito santo. Certo? Isto é, ele não pode mais pensar como uma ocia corporal e daí é que vem a noção de espírito. Isto é, uma identidade que não é mais corpo mas que passa pelo corpo consome o corpo e se põe simplesmente como essa verdade que se afirma a si mesmo. Certo? Isto é, a trindade pensada por Agostinho é substância determinante se revezando em três substâncias que se reduzem então à unidade intelectual espiritual. Chato? Numa carta 137 ele escreveu centenas de cartas de 137 Agostinho escreve esse texto é admirável não vá imaginar a palavra de Deus que tudo fez é um outro aspecto que Deus é lembrar que Deus é criador não é isso? Até agora não toquei nesse assunto como submetido à transformação tornando-se depois de ter sido não ela permanece o que é ela está de maneira integral em todos os lugares a palavra de Deus ela vem quando se manifesta ela desaparece quando se esconde mas escondida ou manifesta ela está sempre lá assim assim como a luz para os olhos do que enxerga e para os olhos do cego presente ela é visível para um embora oculta para o outro por uns pedaços assim sendo por que motivo recusar a crer que o que é que é para o ouvido a palavra fugiria para o homem não seja para as coisas a palavra de Deus que permanece eternamente uma ouvida inteira por todos e outra está inteira em toda parte e em todo tempo perceberam bem a palavra de Deus quem é a palavra de Deus é o Logos certo a palavra de Deus é o Deus mas como Logos é como discurso nós sabemos que a primeira frase do Evangelho de João é o Logos é o princípio de todas as coisas e o Logos estava perdeu o versículo é assim Logos é a palavra é Deus como palavra não é que Deus seja o Filho de Deus não seja Deus o Logos é Deus como palavra certo e como palavra ele é princípio e princípio de tal maneira que ele está em cada palavra quando enquanto ouvida então é quando singularizada e ao mesmo tempo foge dela obviamente essa solução é neoplatônica porque ele está dizendo que o ser é que o ser aqui agora é Deus e o ser não é que que é é a autoridade é o que está além mas esse além é o próprio Deus desse modo a criação feita pela palavra de vida não é que a criação é feita por um ato onde Deus dança e o mundo é construído o Deus fala e ao falar o mundo se organiza e esta fala que é o Filho do Homem que é o Filho de Deus não é isso é a palavra que sai de si mesma mas que não deixa de sair a si mesma porque ele é o todo isto é a criação tem um fundo divino o homem é feito a imagem semelhança e isso é a semelhança de Deus porque ele foi criado pelo Logos isto é pelo Espírito pelo Deus Pai enquanto palavra palavra a palavra vai ter um um enorme papel na filosofia de Agostinho um enorme papel certo e é preciso não esquecer que isto está de acordo com a tradição bíblica é isso o homem o primeiro homem criado Adão nomeia lembre-se os animais terrestres e as aves uma observação ele não nomeia os peixes ele não dá nome para os peixes símbolos do futuro na mitologia israelita Deus nomeia Adão nomeia os 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 as animais terrestres e as aves certo que passam então a serem a poderem ser pensados certo então é o primeiro homem que indica uma linguagem que desenha uma linguagem nominativa original certo e que é ao ser estendida uma palavra copo que dá a unidade originária do copo e quando eu digo copo com duas sílabas eu estendo como se fosse uma imagem da trindade que se estende para se manter unida tem um problema sério esta esta visão que não é capaz de distinguir claramente o que a palavra palavra e o que é juízo não é capaz de distinguir pedro couve-flor do que isto é uma couve-flor a couve-flor é branca ou amarelada a couve é verde e assim por diante por que a palavra é apenas nominadora enquanto que o juízo é verdadeiro ou falso então se eu disser uma sentença verdadeira ou falsa eu estou dando uma proposição que é que é uma junção de duas do sujeito que é o nome e do verbo que é o nome de acordo com Aristóteles contemporalizado então se eu disser o animal está doente eu tenho o nome animal o nome doente que temporalizando se vai ser dito do animal que pode estar doente ou não pode estar doente se eu fixar a palavra se eu fixar o logos sobretudo na sua função nominativa não vai ser possível ter uma distinção bem clara do que é nome e o que é juízo o que era fundamental para a lógica platônica Aristotélica começa a desenhar o panorama daquilo que é pensado pelo ocidente e é isto essa interpretação que eu estou dizendo está inteiramente correspondida ou menos eu estou encontrando num grande filósofo medievalista francês do século passado que é Etienne Gisson eu cito um texto do seu livro que é um livro admirável muito gostoso de ser lido que é Introdução à Leitura de Santo Agostinho 20 1987 página 1 2 1 é mais do que evidente que seja qual for a interpretação da doutrina adotada Agostinho nunca separou claramente o problema do conceito entre aspas o conceito do nome do juízo verdadeiro em particular não após no caso de Agostinho para que ele possa incorporar essa trindade no 1 e fazer dessa trindade um movimento ele destrói a distinção clara entre nome e proposição está claro e quando eu falo nome eu posso ver as condições eu estudo o nome sozinho eu posso ver as condições de significação mas que só vão poder ser realmente conectadas quando nós temos a proposição a Stotter é bem claro a esse respeito eu só penso a significação no contexto da proposição isto é da expressão que é verdadeira ou falsa aí está aquilo que eu mais gostaria de insistir para vocês a filosofia é um longo percurso pela história do pensamento mas ela vale quando nós pegamos certos conceitos anteriores e são torcidos para que elas possam refletir pensar as novas situações nós vimos que a lógica aristotélica separava radicalmente nome ou menos basicamente nome e juízo estamos percebendo agora que para poder pensar a nova fé esse movimento vai ser vai ser arruinado e eu digo isso porque é o que vai acontecer na filosofia contemporânea a primeira das grandes lutas do Heidegger certo conta toda a história da filosofia do ocidente é mostrar que já há uma verdade na nominação eu diria na nominação entre aspas e as grandes brigas do Wittgenstein vai dizer não existe nenhuma significação se não for no interior do juízo então nós temos aqui duas posições que percorrem a história da filosofia e a história da filosofia se torna interessante ela não se reduz a simples baboseira de dizer que Platão dizia isso Aristóteles dizia aquilo Agostinho dizia isso ela o que interessa justamente na história da filosofia são essas torções e nós estamos vendo como é que a noção de substância está sendo torcida para que ela possa incorporar a trindade e virar uma espiritualidade como é que o nome a distinção entre nome e juízo ou proposição também começa a ser toxido não é à toa que o primeiro livro escrito por Agostinho é o o livro chama O Mestre de Bagistro e é um diálogo muito interessante com o seu filho Deodato ele tinha tido um filho legítimo antes eu disse converter ao cristianismo e virar sacerdote e ele nas confissões que eu vou comentar daqui a pouco ele chama o Deodato filho do pecado de seu pecado não que ele renegue o filho pelo contrário ele faz enormes elogios ao seu filho que mora muito cedo mas ele não pode deixar de dizer que era um filho que saiu de um desvio da da vida da vida correta mas não é por isso que o desvio da vida correta não pode não pode lhe dar a grande felicidade de ter um filho e ele começa a discutir o diálogo é muito interessante está bem traduzido aqui em português você pode dar uma olhada certo é toda uma teoria da linguagem que se estabelece portanto reafirmando essa minha tese de que o problema da linguagem é uma das maiores maiores questões do agostinianismo só que uma novidade enorme um diálogo platônico é um movimento entre vamos dizer uma luta estratégica entre dois antagonistas um tentando persuadir o outro até que eles possam chegar a uma determinada proposição e a partir daí caminharem juntos acontece a mesma coisa acontece a mesma coisa com o diálogo de de Agostinho com seu filho Deodato só que de um determinado momento começa a aparecer que o interlocutor mesmo não é nem Agostinho nem Deodato é o mestre que é o mestre de todos que permite que se possa chegar a verdade que é Deus e esse mestre escondido é então o objeto do diálogo de desse texto muito bem uma das aí se explica a estrutura de um dos maiores livros publicados no ocidente que é as confissões é difícil ler porque a gente começa a ler coisas muito interessantes de repente vem uma parte em que ele fala com Deus fala com Deus fala com Deus depois vem outra parte tal 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 depois fala com Deus fala com Deus fala com Deus qual o sentido disso? é que o diálogo agora não é mais com o outro não se trata mais de persuadir ninguém as confissões não querem persuadir ninguém ela conta a história que é da 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 tem um nome pra isso a da cristalização da 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 conversão é tratada da conversão do de Agostinho uma conversão a uma a tese que ele conhecia desde a infância porque a mãe era é Santa Mônica ele sabia de todas essas teses o problema era ter uma relação com essas teses que fosse uma tese uma relação de conversão e isso vai se dar através do que? de um diálogo com Deus e mais ainda de uma purgação do pecado ora o pecado é outra ideia que vai aparecer nessa época de herança judeu-cristã e que vai marcar toda a moral e a filosofia até o século XX por quê? porque ao contrário dos gregos em que o pecado era apenas um erro ou uma um extravasamento da sua identidade o pecado é uma ofensa a Deus para Platão nós no diálogo menos nós sabemos o erro não há pecado no erro o erro o erro leva a ações massas mas não é por isso que a pessoa está maculada a ideia de uma pessoa maculada não existe nem mesmo nos trágicos é preciso ler os trágicos gregos e aos homens que estão aqui eu diria comecem logo a ler os trágicos gregos porque é uma das experiências mais mais fortes que um homem do século XXI pode ter é que o ato trágico não é de forma nenhuma uma ofensa a Deus é uma desmesura o ato trágico é algo pela sua hibris pelo seu destempero isto é por aquilo que ele ultrapassa a medida quando Orestes mata a sua mãe que teme neta e mata registro para manter a ordem do pai para manter a herança do pai e ele se vinga não é isso ele não está sendo levado por uma relação com Deus os deuses estão uns favoráveis a ele outros contrários a ele o que importa é que ele precisa levar até as últimas consequências a sua desmedida e recuperar a sua medida tanto é assim qual é a solução da Euristia dessa solução dessa sequência de mortes que termina com a morte da mãe o assassinato por Orestes da mãe e do padrasto a formação no no Britaneu na Grécia é isso de um tribunal que decidiria este tipo de crime isto é é a polis que vai dizer certo o que é o que é a passagem do limite agora não por que porque o limite é dado por Deus que é a medida de todas as coisas e em que medida Deus é a medida de todas as coisas porque ele é justamente a trindade ele pode ser pai filho espírito santo meus colegas brigam muito brigam muito comigo que eu toda vez que tenho a oportunidade eu falo no método de Paris o método de Paris é a maneira mais fácil de pensar a questão da medida vocês sabem muito bem o que aconteceu depois de muita discussão se estabeleceu uma barra de platina envidiada que devia corresponder a tanto a parte do meridiano da terra e assim por diante e que ficou em situação especializada em uma situação muito cuidada e se passou a ser o padrão do metro hoje não tem mais essa necessidade nós podemos encontrar o mesmo padrão em comprimentos de onda assim por diante mas até aquele momento o metro passou a ser o aquilo que estava depositado naquele lugar a minha pergunta o metro tem um metro quem responde o metro aquela barra de Paris que está que está no museu de artes e ofícios em Paris ela tem um metro não nem fala tem ou não tem quem falou tem por quê como estou me referindo a identidade se é um metro tem um metro o que significa ter um metro aí já não sei aí já não sei né significa algo que tem um determinado comprimento que seja resultado de uma medida a que se apõe a distância de um ponto e outro daquele padrão para a coisa o metro se mede a si mesmo? como? não convenciona-se que aquilo vai ser o padrão mas não se convenciona que aquilo tenha um metro dizer que aquilo seja um metro só se nós somos platônicos se é só nós acreditarmos que para ter um metro não precisa ser medido olha se eu disser que o metro é aquela distância que tem a mesma distância dos dois pontos extremos daquela barra posta como metro em Paris então o metro de Paris é ou não é metro? não tem sentido a pergunta está certo? a pergunta tem sentido metro se for estritamente definido como eu acabei de definir não posso dizer que ele é nem que ele não seja ele está lá mas ele só teria metro se ele pudesse se medir está claro? isso é isso é muito bacana todo padrão que não seja padrão dele mesmo não pode ser aquilo que ele define mas para que ele ser padrão dele mesmo ele precisa de uma atividade interna que o metrifica ora eu preparei a deu a fala de hoje para dizer que Deus é aquilo que se mede a si mesmo ele é o padrão a si mesmo porque ele é justamente a substância que é qualidade quantidade lugar e assim por diante mas que continua como substância e que portanto não perde a sua identidade porque ela tem ela tem uma atividade não ela é a atividade ela é não o parâmetro da atividade mas ela é a própria atividade como espírito vocês perceberam o que significa a noção de espírito como ela quebra por completo os parâmetros da filosofia anterior tá certo ora o que mais é interessante é que estas explicitações filosóficas são cada vez mais rentes aquilo que a Bíblia ensina eu estou dizendo que a filosofia que o logos agostiniano que é o logos afinal de contas de João pensado através do neoplatonismo ele é um logos antes de tudo nominativo mas qual é este nome lembremos uma frase uma passagem absolutamente extraordinária da Bíblia é aquela que Abrão depois de ter não desculpe Moisés depois de ter liderado o povo de Israel o povo de Deus fora do Egito que recebe no Monte Sinai os as tábuas é Abrão ou é? não é Moisés não, não mas eu não sei se é se é se o negócio é Abrão ou não é Moisés é Abrão não é Moisés deixa eu ver se eu acho eu estou não quem sai do o Egito é Moisés ninguém que ele pergunta o que? não ele pergunta fala a pergunta para a Sarsa Ardente quem és tu e eu sou aquele que é é Moisés é e que ele diz? eu sou aquele que é eu sou aquele que é sim tá certo? então esse texto que é absolutamente belíssimo e que ele aliás tem lindos comentários lá na área entre esse respeito tá certo? diz Jeová não tem nome eu sou o que sou eu sou o ser mas o ser agora em Agostinho está sendo apresentado exatamente como esse movimento que não é movimento que é uma pura intelecchia um movimento já realizado na sua expansão mas que conserva a sua tradição de monumento tá certo? e daí justamente é que nós podemos entender como a filosofia de Agostinho começou a fazer a passagem a isso da 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 filosofia grega para uma filosofia que pudesse ser católica catolu pudesse ser independentemente da polis e para todos eu apenas para terminar gostaria de tomar um ponto em que a solução também certo? é Moisés sim eu estou aqui da sua frente é êxodo 3 13 5 que é nas confissões Agostinho vai se perguntar o que é o tempo e ele logo diz se eu perguntar o que é tempo todo mundo sabe o que é mas se eu pedir a alguém que defina o tempo aí ninguém vai saber não vamos não dar nada muito bem ele vai encaminhar então a problemática do tempo uma solução que vai ter muita repercussão na fenomenologia do século passado em particular das lições de da consciência do tempo em Rousseau e em Meloponti e assim por diante não terá muita importância em Heidegger embora Heidegger seja o discípulo de Rousseau que acabou a redação do texto história terceiro e consciência de tempo do Ússel a solução eu não vou examinar porque aqui não se trata de entrar em questões técnicas mas é exatamente no mesmo sentido da trindade o tempo é uma de essência um um expandir-se da unidade tá certo e esse expandir-se da unidade faz com que o agora que ficou depois que ficou antes enfim que ficou usar e que antecede o que vem essa de essência é que forma o próprio tempo ele não é mais simplesmente o número da diferença de movimento ele é tá certo uma de essência algo que se expande o senhor vai dizer dado o momento T o tempo é o momento que a consciência vai segurando T1 T2 T3 T4 no passado e vai antepondo o T maiúsculo 1 T maiúsculo 2 T maiúsculo 3 do futuro de forma que há um presente que aparece entre aquilo que nós perdemos mas que ainda está de certo modo presente e o futuro que está ainda de certo modo antevisto certo e justamente esse tempo certo vai dar a Agostinho uma possibilidade de pensar algo inteiramente novo que era que foi trazido pelo cristianismo isso aí é pelo cristianismo e não por toda a tradição judaico-cristã a primeira notícia deste tempo indiferente do que é o tempo grego que é o tempo ligado ao lugar a uma determinada a um determinado movimento aparece quase sempre o maior discípulo filosófico de de Jesus é Paulo aparece numa casa de Paulo quando ele fala na diferença da do tempo cristão e do tempo pagão porque na medida em que o cristão vive em vista da reencarnação ele não está mais no tempo como qualquer um de nós hoje estamos isso é marcado por o ano mais o passado antevendo o futuro e se segurando no presente se nós vamos realmente ter uma vida a partir da reencarnação a partir do momento em que Jesus volta à terra e que portanto termina essa temporalidade que ainda é leiga todos nós passamos a ter a viver em vista desse tempo presente desculpe desse tempo vindouro e em vista desse tempo vindouro que essa em vista desse tempo vindouro é que o tempo é pensado e Agostinho teve certo modo a chance de ver como é que o tempo grego se lhe fez Roma cidade eterna cidade inconquistável em 411 Alarico toma Roma e saqueia Roma vocês não podem imaginar o que isso significou para o Império Romano isto é aquilo que era impossível de ser pensado isto é que a capital o pivô do Império pudesse ser saqueado tinha acontecido mais ainda os pagãos começam a dizer Roma foi saqueada porque o Império se converteu ao Cristianismo e aí desculpa que deu uma aí Agostinho escreve uma das suas mais lindas obras mais complexas que é As Duas Cidades que ele vai dizer o seguinte a pólis acabou mas o término da pólis o término da pólis significa sobretudo o que? o advento da nova Jerusalém da cidade eterna e aí aparece esse tema que para nós é muito interessante que é a duplicação da pólis na hora que a pólis realmente se esfarela um grande filósofo vem e diz não agora ela não se esfarela ela se torna basicamente a dutidade eterna da qual todos nós participamos eu tenho uma miserável alergia a ácaros então quando começa a um certo ponto eu não seguro mais deixa eu dar uma balinha isso pode se cortar depois não tem problema bom o que eu quero dizer filosofia filha da pólis a pólis se esborou quando a pólis se esborou um grande filósofo vem dizer nós continuamos filhos da pólis não mais da pólis real atravessada pelos pela maldade dos homens mas a pólis da redenção a pólis da cidade eterna a pólis da nova espiritualidade isso começa a meu ver um novo movimento na história da filosofia começa através do neoplatonismo Aristóteles não vai descansar no túmulo os seus textos se perdem as suas notas se publicadas se perdem as suas notas permanecem os árabes conservam um monte desses textos e aos poucos eles começam a reaparecer no ocidente e com Tomás de Aquino nós temos de novo o retorno do aristotelismo e a filosofia vai de certo modo balançar entre esses dois monumentos que é Platão e Aristóteles a despeito de quando chegou a época moderna chegou finalmente o princípio da subjetividade com Descartes certo mas é preciso lembrar que essa subjetividade de certo modo já estava sendo elaborada pelos estoicos já estava sendo elaborada por próprio Agostinho não é extraordinário que esse grande homem das letras seja capaz de ter escrito um livro em que ele se põe como sujeito e se confessa a Deus isto é a subjetividade moderna estava sendo construída mas ela está sendo construída em bases que são as bases gregas platônicas e aristotélicas só no século 19 no fim do século 19 esse edifício começa a achar e é isso a meu ver que seria importante começar a estudar vamos passar as perguntas eu acho que é assim bom passamos pelas perguntas vocês levantem a mão por favor aguardem um segundo que a telecâmera chegue até vocês porque estamos gravando e procurem serem objetivos de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar porque objetiva pode falar pode falar pode falar então à vontade tudo bem então participem e chamem a Cláudia e a Gabi estão aqui à disposição de vocês é minha esquerda que fala oi meu nome é Nicolas e o senhor falou bastante sobre a trindade pai, filho Espírito Santo existe um outro onde são três mas também são um que é uma coisa sempre muito difícil de explicar mesmo explicando é difícil de entender como são três mas são um existe um outro campo onde ocorre uma uma situação parecida que é o campo da psicanálise da psicanálise freudiana onde uma pessoa é uma mas ela também é três porque ela é id ela é ego e ela é super ego e também é muito difícil de explicar como assim é um mas é três não é uma pessoa só uma mente só como ela pode ser id ego e super ego e eu também pensei numa outra correlação né que ou seja se Deus fez um homem a sua imagem e semelhança na na psicanálise freudiana Deus seria o pai primordial do do ser humano então nesse caso também se Deus é uma foi um né um humano representa um humano primordial ele também seria a imagem e semelhança do do ser humano de hoje enfim o que eu queria perguntar é assim é se o senhor não acha que essa essa esses escritos do Agostinho onde ele colocava essa natureza tríplice né do pai do filho e do espírito santo há muitos séculos atrás se não pode ter sido digamos uma ideia precursora uma visualização precursora do que posteriormente Freud veio identificar como a natureza tripla do ser humano também dividida e se o senhor nos seus estudos ao longo da sua vida o senhor já viu alguma vez alguém estudar essa possibilidade de que o cristianismo e essa natureza tríplice tenha sido como uma precursão de teorias posteriores como a natureza de ego super ego do Freud bom e se uma vez quando o Victor entrava numa discussão desse ele dizia eu vou te ensinar diferenças você fez o que todo mundo faz junta vamos começar a diferenciar primeiro a trindade não é uma ideia de Agostinho claro a trindade é uma ideia católica da igreja católica é fé da igreja católica o que Agostinho faz no seu livro de Trinitate é dar uma conceituação que eu mostrei para vocês é quase lógica da trindade certo segundo no caso do Freud qual a diferença entre a trindade e e o Deus que eles vão supondo em um dos seus sonhos possa ter se inspirado na trindade cristã para entender essa trindade do psiquismo qual a enorme diferença é que no caso da trindade freudiana você tem um impulso que é o índice tem uma uma força de controle que é o superego e o ego como resultado dessa combinação de forças você não tem de forma nenhuma como é o caso da trindade pensada por Agostinho e tomada como fé pelos cristãos que a trindade seja a mesmidade se transformando em três aqui não aqui não tem enfim é como se tivesse duas forças que dá que dá uma solução portanto Freud ainda pensa em termos de estímulos ou em termos de impulsos na verdade todo freudiano sabe disso tribo é impulso é um conceito extraordinário realmente importante na psicanálise portanto a mera trindade do do id ego e superego não dá para juntar com a trindade agostiniana a verdade que se você disser isso que era apenas um uma uma pré-figuração daquilo que é muito diferente dela você vai perder aquela coisa mais notável é enorme novidade do pensamento agostiniano a respeito da trindade e depois beleza você sabe eu que perdi a fé há muito tempo não deixo de me admirar diante desses pensamentos da trindade o livro da trindade é muito chato mais ainda ele está muito mal traduzido um dos problemas da obra de Agostinho é que em geral ele é traduzido por padres que são muito devotos que sabem o latim mas não sabem lógica então o aspecto propriamente conceitual do texto às vezes se perde eu aqui por exemplo precisei recorrer a novais ao latim que eu sabia para poder ajustar os textos para que ele pudesse dar essa transparência lógica que eu quis mostrar a vocês enfim eu quis mostrar simplesmente que o problema do da trindade é uma questão de critério de um critério que se pensa e que se mede a si mesmo segundo que é nessa distensão que aparece a temporalidade e é nessa distensão que aparece a primeira questão que vai nos marcar profundamente em particular depois do século XIX que é a questão da história tudo isso está começando ali eu prefiro dizer olha vamos olhar para a sementeira do que simplesmente pegar uma das árvores e ver como é que a semente está ali quer mais é boa noite minha pergunta é rápida e simples há muitos séculos atrás eu parei de estudar qualquer coisa no sentido de catolicismo séculos é uma brincadeira há 30 40 anos eu deixei isso para trás eu vi numa colônia uma bíblia aberta onde consta uma frase que talvez me faça voltar a estudos dessa natureza essa frase ela diz que Deus é resumindo que ele é atemporal atemporal segundo a opinião de outras pessoas atemporal seria uma situação onde existe uma diferença de tempo entre a trindade e o mundo e que existe uma diferença enquanto para Deus passa mil anos aqui na terra pode passar enquanto para Deus passa uma noite aqui passa um sim é isso enquanto para ele passa um ano para nós passamos mil no meu lugar não vocês repararam eu não falei em eternidade a eternidade e a supressão da temporalidade não sei é uma questão segundo você disse terminou enquanto para Deus um passa um ano para nós passa não sei quantos será que para Deus passa alguma coisa? para a terra passa um ano em Deus para Deus um ano para a terra e para a história que conhecida ou não passam-se mil anos por que não dois mil? qual medida disso? nenhuma entendeu? pode ser dez mil eu contesto a ideia de que Deus esteja no tempo acho difícil entendeu? se ele existisse como eternidade embora ele tenha essa essa decência não significa que essa decência seja temporal a temporalidade está na nossa consciência que somos feitos a imagem e semelhança de Deus mas não nunca disse que Deus esteja no tempo porque mesmo se ele estivesse no tempo ele era como nós vimos na grandeza ele seria a totalidade do tempo e não o esquadro do tempo então aí tem uma questão o que significa a eternidade dentro dessas filosofias está certo? e aí enfim a questão é brava não dá para a gente infelizmente resolver tão rapidamente apenas eu advirto temporalidade não é igual a eternidade a totalidade do tempo não é igual a eternidade e assim por diante e mais ainda eu acho difícil hoje contemporaneamente pensar na temporalidade sem processo de medição está certo? e aí nós temos meu caro nós temos que a relatividade e temos um monte de coisas certo? Boa noite professor a gente está transmitindo novamente a palestra do senhor ao vivo no site da CPFL Cultura e vieram algumas perguntas aqui a pergunta de outro professor o professor Luiz ele diz assim a sociedade seria capaz de conviver consigo mesma se não tivesse um Deus a quem solicitar ajuda e um conceito de mal a quem culpar supondo que pudéssemos matar o conceito de Deus com sua não divulgação a sociedade tornaria a criá-lo temos necessidade de necessidades de deuses não sei eu realmente vivo perfeitamente hoje sem Deus e não creio que vou para o inferno para isso dizer que toda a sociedade pode acontece o seguinte a maneira o que nós sabemos é o seguinte os homens se relacionam com a terra os não homens com os homens e com a divindade se essa ele pode os homens podem se relacionar com a divindade como se elas fossem apenas imaginárias eu diria os homens não podem conviver sem uma referência à divindade mas os deuses podem ser múltiplos e podem estar em guerra entre si como os gregos coabitaram com a beligerância dos deuses então eu acho que a questão está tentando dizer todos nós temos que bater no peito eu preferia eu continuar a pensar no método de Paris e dizer que o método de Paris não tem método para poder dizer que o deus do deus não é bem deus tem outra pergunta boa noite o professor fez ao longo das apresentações uma colocação clássica de que a tradição platônica e a tradição aristotélica permeiam a história da filosofia a minha pergunta é a seguinte se na filosofia contemporânea a que nós temos acesso hoje em dia se tem sentido falar na manutenção dessa tradição ou seja se existiria algum sentido em falar que a filosofia ou partes da filosofia hoje são platônicas ou aristotélicas e também num outro sentido por exemplo se parte da nossa cultura poderia ser platônica digamos uma determinada religião ou uma determinada ciência poderia usar-se de conceitos platônicos e uma outra filosofia uma outra religião poderia ser aristotélica está clara a pergunta? está claro posso fazer uma outra pergunta? então deixa eu responder essa deixa eu responder então diga bem inclusive essa é uma questão da filosofia contemporânea Heidegger vai dizer que a teologia é uma ontoteologia e que ela está concebida em termos metafísicos tradicionais e que nós temos que romper com ela toda a problemática de Gareira é romper com essa ontoteologia o que está vai dizer desculpe isso tudo nasce de erros de gramática não é por isso que nós deixamos de nos colocar a questão de Deus mas nós podemos pensar sem nos referir a essa tradição certo então o que nós temos que pensar é que a partir do século moderno século XIX a filosofia a unidade da filosofia explodiu certo então que essa explosão não pode mais a meu ver ser inteiramente encrustada na tradição patronalistotélica a outra pergunta que é inevitável também sempre usando a experiência do professor no assunto é a seguinte também ao longo das apresentações foi dada a ênfase ao papel da linguagem em relação à história da filosofia no período antigo e foram dados flashes foram dados insights em relação ao período contemporâneo nós percebemos na filosofia contemporânea uma certa tendência uma certa característica de associar o ser à linguagem o professor citou Heidegger e também é tradutor é publicador do Wittgenstein o senhor vê sentido nessa junção o senhor vê que realmente existe essa tendência e qual a opinião do senhor a respeito não existe tendência mas eu não estou dizendo que eu não posso pegar a história da filosofia e pegar por exemplo a partir de certos questionamentos morais eu estou vendo a história da filosofia a partir dessa questão que é do logos e finalmente da linguagem é possível fazer a filosofia e ver as torções dos conceitos políticos por exemplo como eles desenvolvem o tempo é uma questão não mais de pensar na possibilidade mas é uma questão de fazer eu estou tentando fazer isso que haja possibilidade eu não nego eu gostaria muito inclusive de ver outras possibilidades eu não estou dizendo que eu estou dando a vocês a chave da história da filosofia estou dizendo que eu posso pegar uma continuidade e puxar esse fio está certo os outros eu não sei realmente não sei eu desconfio que seria possível agora esse já é tão complicado já implica tanta modificação em vez de pensar os sistemas filosóficos pensar as torções que os conceitos passam e que não são conceitos eles não marcham mais do que torções eu acho que já é uma tarefa suficiente professor mais uma pergunta agora da Andrea BPV ela diz assim se Deus é palavra barra conceito e só humanos falam criam conceitos Deus existe apenas para nós humanos veja bem eu estou dizendo que para que eu dizer que Deus é eu preciso pensar o conceito de é e é isso que eu quero fazer mais nada a existência de Deus para mim desculpe como meu colega Lebron dizia é uma questão do século XVIII já que eles brigavam entre si saber se Deus existia não existia eu realmente não vejo isso outros colegas vão brigar comigo mas eu não vejo uma pertinência de saber se Deus existe ou não Deus existe eu deixei de ser católico no momento em que se eu não acreditasse em Deus minha vida não mudaria em nada eu não vivo como vivia o primeiro cristão na esperança da da revelação então o problema se Deus existe ou não existe seja linguagem ou não linguagem é para saber como é que nós lidamos com esse conceito entre aspas e como nós vivemos de uma maneira divina humana não acho pertinente para a filosofia a questão da existência de Deus professor passamos para a última pergunta da noite aqui espero eu já até respondi um pouquinho a respeito do que eu iria perguntar mas você fala tanto da relatividade e falou também que da perda da fé e eu gostaria de saber uma opinião mesmo do senhor qual é a diferença para o senhor que a trindade faz para a existência humana eu não ouvi desculpe qual a diferença que a trindade pode fazer na existência humana a trindade vai ter influência na existência humana para os católicos ou para os cristãos os que não são católicos nem cristãos a trindade não tem a mínima importância e a gente pode viver perfeitamente sem trindade tanto assim que os árabes não só os muçulmanos não só vivem sem trindade mas afirmam três vezes por dia que Deus é uno e não trinitário eu acho que no mundo contemporâneo em que a religião está cada vez mais mais à margem da vida cotidiana pelo contrário mas entra com uma religião vamos dizer assim eu não diria que a religião está desculpe ou que houve um desencantamento do mundo como diz o Max Weber mas que a religião está presente está mas não está mais presente como igreja certo cada vez que eu ouço que eu vejo pelo num carro Deus é fiel eu penso que essa pessoa é basicamente um investidor ele dá tanto dinheiro Deus é fiel dá depois dá o dízimo dá depois Deus é absolutamente fiel porque ele cumpre os contratos nós temos uma religião contratualista hoje penetrando a vida cotidiana não é isso? que é muito pagã que é muito anticristã são os pentecostais que é muito importante nós temos que reconhecer que pessoas vivem dessa maneira e vivem muitas vezes de uma forma extremamente digna eu acho que não é preciso da religião para ser digno embora é possível ser religioso e indigno professor depois desses cursos dessa viagem desses quatro encontros que nós tivemos a oportunidade com o senhor aqui na CPFL Cultura o senhor gostaria de tirar algumas conclusões fazer algum comentário não, Jean-Carlo porque acho que tudo o que eu fiz aqui foi ver a maior conclusão possível o que existe é a gente se voltasse para os textos ver as diferenças estudar os filósofos não ir precipitadamente para as opiniões e por isso eu cumprimento a CPFL na medida em que ela abre um espaço para a discussão mas que todos tenham cuidado um espaço de discussão pode ser também um espaço de desentendimento muito obrigado gostaríamos então de agradecer aos professores um aplauso de desentendimento